Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. Mas basicamente toda a defesa da 9z gerente em torno disso, nossa perfeitura. Olha a flechinha, meu. E vai fazendo aquela passagem pelo Nip. DGT já segurou mais um Max lá. Olha o Max onde está pela piscina, decente, vai tentando dar o clear, vai tentando buscar informação, pega o primeiro para cima do Max. Decente, vai tentando buscar kill. KNG tem que colocar C4 ao solo. Cai os dois jogadores. Essa é a chance seria perfeitura. Olha o decente. Três ultima do plano, já vai conseguindo pegar mais um assalto. Cai o Yang, cai também o KNG. Olha aí o DGT segurando dois. Decente. Pelo Xuxa, SHZ está cravado agora pelo areia. Finaliza e traz. Como é que vai rolar as trades aqui? Avanços por parte do time da 9z também para fazer a defesa. DGT pega o primeiro, já vem Davi Deus cobrando. Chego. Trai no suporte, pegando o KNG. DGT cai, mais um ali. E ele vai ter que brilhar demais agora aqui. Tem apenas cinco segundos. E aí se complica no tempo. É bom. Piscina, deixa mais uma smoke, onde segura bastante o índice. Fica no off-flash para pegar um. Dois jogadores. O Max. Sensacional o que joga o Uruguai do time da 9z. Aí está cravadinho. O KNG pode surpreender. Opa. Olha o traque. Meu amigo, já pega mais um. O KNG cai nas mãos do Davi Deus. Vai ser abatido também o Pire A. Round clear até. O time da 9z nesse round. Esse retake, Max vai tentando fazer a abertura. É pego. Agora ali pelo SHZ. Decente também já pegou o abate para cima do Davi Deus. E deixa no 2x3. Decente que toma aquela granadinha. DGT agora já vai criando. Apostar numa retirada. Passagem do Nick muito boa, né? Então, ficou demais nesse passo. KNG pega um. O Max agora abre. É, o plano agora aqui vai acreditar para esse gol no site da A. Davi Deus já pega um. Dois jogados. Existe esse mundo aqui. Ele vai buscando a mira. Vamos ver. Já pega o primeiro. Sabe agora do posicionamento do DGT. Vamos ver como é que vai abrir agora o jogador aqui do time da 9z. E trazer essa vitória parcial. Mas o time do plano vai tentando quebrar o Intubira. E já pega o primeiro. Meu amigo, olha o que fez. DGT por e trai. As rápidas estão ali avançando pelo meio. Tem quatro jogadores naquela hora. A boca. KNG pega o primeiro. O Davi Deus faz a 3 de dois jogadores. Quer mais o Davi Deus? Vai sendo cobrado. Tá ali encurralado. Foi abatido pelo Yang. Enquanto o Trai traz de volta em cima do SHZ. É somente o Yang. Mano tá jogando ele pelo Niu. É o Capita quem vai tentar trazer de volta. Já pega na C4. Bross Don Fake. Meu amigo Buda. Aqui é. Ganha o pistol. Ganha o Antjeck. Vem agora para tentar ganhar mais um round. Com uma K-Heroi somente. Davi Deus cobrou em cima do Yang. Aquela granada com a C4. Levou ela. Mas olha. Rapaz. Somente um de HP. O Davi Deus. Max batendo no peito. Pegando dois. É tudo nas mãos do Capita. KNG. Já pegou o primeiro para cima do Max. Deixa agora ali. Aquela smoke na C4. Vai querer abrir para cima do Davi Deus. Time no plano. 9x9. Tá tudo igual, Sombresa. Ainda tem a vantagem. O time da 9z já não tem mais. Porque decente. Conseguiu punir para cima do Buda. É o Trai quem está tentando fazer o avanço. Para tentar pegar o este Abate Yang. Abre muito bem. E consegue o Abate para cima do Trai. Olha o que vem jogando. Prodígio. É só o DGT e o Davi Deus. Eles vão abrir agora na do Piriá. Piriá já pega mais um. DGT vai abrir. Cai. Conseguiu clicar. Já foi abatido. E vem agora retecnoplano. KNG abatido pelo DGT. Olha um 4 ali. Virando já esse 3v3. Mas Davi Deus. Trai. Olha. Problema nada. Olha ali já o retorno que vai vindo pelo meio. Vai chegar toda a tropa. E vão pegar os jogadores de lado. Enquanto o Buda pega um. Mas é rapidamente cobrado pelo SHZ. Young. Já pune o Davi Deus. Sobrando somente o Trai. Vai cair agora ali. Nós está tentando devolver aqui. É round atrás de round. Nossa. Nossa. Olha o Davi Deus. Vamos ver como é que... Errou o Molotov. Errou. E aí o DGT vai cobrando. Já pega esse primeiro. Bate para cima do Young. Imagina alguém vindo pelo cima. Vai olhando. Pelo baixo. Solta o spray. Mais o DGT. E isso eu acho que decorre muito da evolução que a gente vem vendo aqui. Olha o KN mais uma vez. Olha o KNG pegando o primeiro. Decente. Chama na trade. Trai. Para pegar dois. Cai. O T de ruga muito. O Trai está passando o DGT também. Calma-te, Manito. Calma-te. Meu Deus. Que jogaço, rapaz do céu. Uma honra estar na hand isso aqui. Olha o Davi Deus pegando o Young. Já vem na vantagem. Agora o time da 9Z. Piriá. Conseguiu devolver para cima do Davi Deus. Já vai vir a cobrança. Mais Piriá e KNG segurando todo mundo. DGT. Segura um. Outro do seu oponente. Meu Deus do céu. DGT. Que baile, argentino. O KNG está ali pelo campanário. Pode ser encontrado. Vamos ver. Do plano, né? Vai marotando bem o Young. Pega o primeiro para cima do DGT. Cai ali nas mãos do Davi Deus. O time da 9Z ainda não fizeram a passagem. O problema que tem o Davi Deus muito bem posicionado. Piriá pega um e cai na molotov do Davi Deus. 3v2. KNG chega pegando o Davi Deus. Olha o decente. Max agora que vai clicar. Vamos ver. Se a Gazia abre junto do KNG. KNG não consegue pegar a info. KNG, meu amigo. Não dá, cara. Está um jogo muito 50-50 ainda. Olha aí. Olha aí o avanço. Olha aí o tanque no spray. Vai ser finalizado no meio da Smoke pelo spray. Há um de muito complicado nas mãos de Piriá enquanto vai trazendo uma bela vantagem aqui os jogadores. Vai ser a Zinha rápida, hein? Avanço pelo meio. Já faz Exec de Smokes. O Piriá chama na trade. Cai agora. Os jogadores estão todos lá pelo Nip. Vem o Molotov. Já sabe da informação dele. Vai existir um mérito ali, mas... É, não vai... Tem kills rápidas e sem perder muitos jogadores. E olha aí, ó. Davi Deus já anota o primeiro abate para cima do KNG. Vai ali reposicionando, pegando o SHZ e Piriá. Dois abates. Olha o SHZ pegando mais um. Cobrado na Molotov do Piriá ali, mas... Tem que dominar esse bomba enquanto pode. Vai ser a batida, né? Vai cair. Não. Um, meu amigo. Agora sim. Na Pokébola. Um, não. Meu amigo, SHZ. KNG cai nas mãos do DGT. Vai chegando pelas costas lá pelo Balana. Piriá consegue chamar na trade em cima do DGT. Davi Deus, deixa aqui na nada. Toma a flash do seu próprio companheiro. Piriá chama nos dois abates. Já iguala num 3x3. Puda. Vai abrindo junto do Max. Tentando agora pegar a informação enquanto o Ang. Vai ficando naquele íngulo fechado. Max vai pegar muito bem o primeiro abate, mas rapidamente foi cobrado pelo SHZ que pegou dois abates. É pra gritar GG. É pra gritar vitória. Trai. Tava sozinho. SHZ. Olha o DGT. Hum, mas o TryNG pegou informação. Decente. Finaliza o abate em cima do DGT. Já vai ficando no 5x4. E o Yang cobrou o Buda. Max também tava ali. Cobrou também agora ali o Try em cima do SHZ. Olha o Try. O que segura dois jogadores o Try. É, esse do He-Take difícil, né? Só o decente agora. Só o decente vivo. Exatamente. Olha aí. O que é isso? Piriá, meu irmão. Olha aí, o Piriá, meu amigo, né? O que ele tá jogando, Sombriza? Tá ganhando todas. Tá um absurdo o Piriá. Em cima do jogador do time do plano. SHZ cai nas mãos do Buda. Pega dois jogadores. O Buda também levou o Yang. KNG chamando a trade em cima do Buda. 2x2. O time do plano vem tentando aqui trazer o ponto, mas vão sendo parados por Buda e DGT. Decente. Pegou o DGT. O time é da 9z, o Sombriza. Olha aí, o decente. Não é interessante o passeio aqui dos manitos, né? Pelo menos pra equipe brasileira. Exato, né? Olha o DGT avançando pelo meio, pegando dois abates. Cobrado agora pelo decente. E já fica nesse 3v3. Yang que vai tomando bastante dano. Abatido agora pelo Buda. Vamos ver essa passagem. Olha o decente, hein? Boa bala. Boa bala pra cima do trás. Já vai deixando nesses 2x2. Tá acreditando ainda no round. Onde Max pega muito bem o abate pra cima do decente. Somente o KNG. Vai tentando dar aquele total clean enquanto ele vai chegando pelas costas agora na rampa do B. O jogador que tá ali pelo Nilba não vai ser ali. Pode estar de AWP. Davi Deus tá subindo em cima do bonsite e vai tentar manotar. Já é abatido. Enquanto o SHZ também pegou o abate pra cima do Buda. Do Buda. Trai. Devolveu em cima do SHZ. 3x2. DGT. Olha o avanço do DGT. Olha o avanço pra pegar o KNG. Sobra somente agora ali o Yang. E ele vai ser encontrado pelo Trai. Vem com a economia forçada, né? Mas com dinheiro, ó. Fazendo uma abertura lá pelo CP. E visualiza quando o jogador tá fazendo a passagem. Enquanto o Davi Deus e Buda. Meu amigo Davi Deus. Uma questão de só o plano saber manter o controle depois de pegar essa primeira kill que nem teve agora. Boa kill do Piri A. É boa a first kill do Piri A, né? Pra trazer ali de volta o time do plano. Cai, a NG. Acerta uma que é outra em cima do DGT. Max agora tá tentando fazer aquela passagem. Consegue soltar o SP. 2v3. Vantagem de poder bélico do time da 9Z. Mas o Piri abre muito bem pra pegar o Trai de lado. Sobrando agora somente o Buda. Olha aí o avanço, Yang. É o plano escondeu jogar no retake, né? Vamos ver se a escolha vai pagar. Pegou o primeiro. Granada boa pra cima do Max. Cobrado pelo Yang. Cai, NG. Também pega o Buda. DGT devolveu pra cima do primeiro. Mas foi co... Exato, né? Vão jogando agora ali mais calmos. Davi Deus e Buda. Já vão pegando dois abates. Trai também. Já pega o dele. Sobra somente decente SHZ. Tudo desenhado aqui. Um 2v3. E sobra somente o SHZ num clutch. Um V5. E ali já tem o DGT. Bem... Vai ser o pressupon site da A. Tem jogador marotado lá pelo fundo. E o DGT o cara vai tentando segurar. Já pega o primeiro pra cima do KNG. Vai tomando muito dano. Mas o Davi Deus também segura o Piri A. Já vai trabalhando muito bem. O time da 9Z. Tem quatro jogadores na defesa desse pressupon site. Davi Deus já pega mais um pra cima do Yang. Decente que vai tomando muito dano. Cai nas mãos do Trai. O V5 aí pode vacilar demais o round aqui. O time da 9Z. Mas o Trai não. Muito complicado. Vamos ver aqui o Buda. Já vai segurando o primeiro. Trai também. Já segura o dele. Buda. Trai. Pegam todo mundo. Decente. Finaliza. Trai. Pega o último. É, meu amigo. Parece que vai tentar fazer uma batida agora pela porta do metal. Vai crescendo na série, né? Ele fez uma ciente boa aí. O Yang pega o dele. Rapidamente cai nas mãos do Trai. Piri A. Que já vai chegando no suporte. Mas o KNG já fica em cima do Buda. Tá jogando bem o Yang também, viu? Jogador ali que pelo que a gente tava vendo é social media, né? Nem é normalmente ali jogador profissional. Vem tendo seu destaque e trazendo um ótimo nível de jogo. Olha ele. Hum, tô bruto. Exploração 3x2. Ai, 3x1. Rapaz, a zica tá instantânea. Aqui não tá dando nem tempo de zicar direito. Já cai também. Vai jogar mais uma vez agora pelo Miolo. Mais uma vez tentando a batida. Yang pega o primeiro pra cima do Davideus no Varadinho. SHZ também já pega o Trai. Vantagem, o problema... Olha o DGT. Olha o DGT, mas não. DGT, frio seu segundo ponto. Pontaço da equipe do plano, né? Muita consciência. Falou, cara, vamos esperar a gente ter aquele round de vantagem. Olha o Max fazendo bagunça. O Luterro, os jogadores do time do plano vão fazendo agora ali, mas não fizeram o domínio. Na Buda já vai pegando mais um pra cima do decente. O time da 9z vai conseguindo quebrar o ímpeto, mas olha o KNG pegando dele. Davideus cobrou em cima do Yang. Max vai abrir pra pegar o SHZ. Mas vai guardar ali a WP. É... Eu agora... Tem quem? 9z ou no time do plano? Davideus é quem pega o piniquinho em cima do Piriyah e a gente vem de grande final de CCT. Um jogaço até então demonstrado. O time da 9z se recompôs no segundo mapa. E o time da 9z é um 4x3. Vamos ver a passagem. DGT. Já a Marota pegando o primeiro pra cima do decente, mas rapidamente foi cobrado pelo Yang. Já vem o Trai cobrado pelo SHZ. Tomou muito duro, mas fica agora vivo por ali ainda. É cobrado agora também. Ih, me errou. Ó. Yang. Clicou, foi direto. Meu amigo! C4 defusada! Ponto! Esses jogadores do time da 9z que vão trabalhando com o mapa da nuca excepcional. O Max pega o primeiro, mas SHZ chama na trade. SHZ pegando dois. Olha o SHZ, mas Davideus pelo outro lado devolve. Na minha opinião, o dever de casa já tá feito aqui nesse mapa da nuca. Tá um cinquinho de TR. ...pontíssimo pra eles voltarem pro jogo. Já vem avanço. Yang pega o primeiro pra cima do Buda. Yang que tá fazendo o trade. Max já vai cobrando. Trai também chama agora no abate de AWP. Davideus pegou decente. KNG devolve em cima do Davideus. Trai e ronde as paraca da pra cima do King. Enquanto Trai devolve em cima do KNG. Esse jogo aqui contra 9z é outra pedreira aqui no caminho. E olha ele, né? Falando em Trai já vai anotando abates. DGT também pega o dele. Trai e cai nas mãos do Priá. Mas DGT... Campeão, olha o decente como já vai, hein? Olha aí o decente já pegando o Max. Buda também devolve em cima do decente. Trocações pra ambos os lados. Eita, olha o DGT. Marota pra cima do SHZ. Pega o abate. Yang agora vai dando muito dano. Já KNG pega o abate em cima do DGT. Davideus tá posicionado. Abatiza trazer ponto a ponto em cima aqui dos manitos do time da 9z. Já vai fazendo aquela passagem. E Max consegue fazer aquela passagem trocando ali. O DGT também já pega o decente. Yang que tá avançado pela sala de troféus. Não pega nem C4. Vai rolando aquela defesa já também do DGT pegando o primeiro. Trai e pega... 9x. É duríssimo, né? Tem que acreditar agora. Agora é a hora que tem que acreditar até o final, viu, Guilherme? Porque não tem quarto mapa, que nem você tinha falado. Como que eu posso dizer, né? Latam, né? Como você já muito bem falou, né? Um time que é aí da região sul-americana, fora Brasil. A ser uma das campeãs do CCT, viu? É porque a gente só teve fluxo campeão, né? Então é só Brasil. É. Vamos ver a entradinha por ali, ó. Acabou caindo já o decente nas mãos. E trabalhando de forma espetacular até então desse lado TR. Max já vai pegando o Pirear. Vai ficando somente um 5x4. Aqui existe ainda um comeback em cima do time da North Z. Vamos ver como é que vai trabalhar. O Trai já pega o... Passa nessa nossa quinta edição. TGT cai nas mãos do Yang. Vai segurando. Max já pega mais um abate em cima da CHZ. 4x2 no round. E aqui complicou demais para os jogadores do plano, sombreza. Complicou o Yang e já foi. Já pegou. Cobra ele por ali o decente. Mas é muito difícil agora, sombreza. É para gritar campeão. Vai abrir. Cai nas mãos do Trai. A North Z é a campeã do Champions of Champions do Sol. Foi o American Line City 5. A North Z é a campeã do Champions do Sol.